O Pub D está com ação de carnaval diretamente pra vocês e fechou essa casa aqui pra gente, essa casa maravilhosa, nossos parceiros oficiais, o que não sabe o Pub D é um jogo mobile de tiro, se ou menos dá pra você jogar com seus amigos aí de casa, ter uma experiência muito divertida, onde vocês caem no mapa, pegam umas armas no chão e tentam ser o último sobrevivente, o último time a estar vivo entre cem pessoas, cem e cinquenta pessoas. Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, já clica aí no link e baixa o Pub D mobile porque hoje vai ter uma guerra. Aí Jalho, Jalho, espera aqui, deixa eu pegar o óculos, deixa eu pegar o óculos, calma, só dá tiro com o óculos. Eu vou subir em cima da loja. O terceiro anda lá, não pode subir né, porque a casa já é fechado, lá embaixo ali o bagulho de boxe, o quarto, eu acho que está de boa, só os quartos ali de cima onde tem gente eu acho que... A casa é que a gente tem lá até o embaixão, hein. E não entra no quarto um seguranço, hein. É. Não, é para entrar no quarto. E a gente pode, tipo assim, minha equipe, é a azul um exemplo, aí está o mundo vermelho sozinho, a gente pode sequestrar e fazer de danado. Nossa, se você custou o cabrito, vai no bumbum. Aí tem que botar para rebolar o bumbum. E também, dá para conseguir rebolar para a tropa. Porque não pode entrar, né, Jalho? Não pode entrar, né, a menina está fazendo almoço, né. Dá para passar correndo ali, pô. Ó, não dá tiro na moça do almoço. Pronto, como é que não vai dar tiro na mulher? Nós também vamos na cozinha, passar na cozinha. Exemplo, exemplo, o cara, tipo, tem uma saída ali. Se o cara vai passar por ali, mano, você vai dar tiro na cozinha? Pensa três vezes antes, porque tem a moça trampando ali, ela não tem nada a ver com isso. E tal, tem alguém ali atrás, um bocadinho, patatutututu. Cuidado para não dar tiro no bumbum. Yuri e Cabritos. Ok. Vocês são capitão. Para ou ímpar? Ímpar. 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 Três, dois. Ganhou, bate a parte. Você começa escolhendo. Igual, né? Ípapá, ípapá. É... Olha só. Olha só. Ataque biológico. Marco tá comigo. Olha. Babá ovo. Babá ovo. Babá ovo. Só escolheu o John. Amém. 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 Aí depois quer vir falar que eu sou o mamá, tá? Tomando com o tio-san, né? Pouco inteiro, tá? Tá comigo. Tio-san da batida de parafal. Tô botando a mira, filho. Vai, tio-san. Vai pra lá. Boca dá com nós. Boca. 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 Chama o Gélio, né? Pra completar o time da maconha. É, pô. Vamos lá. Calma, calma. Calma, calma. Deixa as armas aí, por favor. Ele escolheu ainda, viado. Quem acabou? Gélio, pra completar o time da maconha. Vai aí, papá. Vai ter dois. Vai lá. Vai lá. Vem cá, velho. Vem cá, velho. Vem cá, velho. Vem cá, velho. O gado tá com nós. O gado, nosso cimo tá melhor que o tio-san. Ó, vocês vão tomar um cacete. O tio-san nem dormiu direito. Vocês escolheram o primeiro, escolhe a cor da arma. Pá. A Azulzão, né? A Azulzão, né? A Azulzão, né? A Azulzão... Mano, vermelho. Vermelho é menor. Vermelho é menor, porque tem quatro vermelhos iguais. Entendeu? A gente não vai... Não vai confundir. Pô, mas a vermelha tá sem bala, tio. Hã? Enche ali, cara. Rapidão enche. Por que você não quis pegar a coisa? Caraca, tá no óleo. Tá na azeite. A minha tá no robô fora. A minha tá ali. A minha tá ali. Tio-san, bota o óculos. Cadê o óculos? Tá ali, ó. Vai sair cego. Bota o óculos. Vamos sequestrar o cabrito. Tá fudido. Tá fudido, cara. Vamos sequestrar o cabrito atirando o cudeiro. Vai chegar devagarzinho, não vai escutar. Ele vai ver o que ele vai arrumar pra cabeça hoje. Cabritura essas máquinas. Cadê? Deixa eu ver. Vê esses mil já. Caralho! Sabe o que você acha, mano? Demorou. Agora é de verdade. Você pegou eu dormindo. Agora é de verdade. Demorou. Quando eu ia acertar o 1510 no meu ombro, paga o meu cu. O que que deve? Vai sequestrar você, cara. Vai virar danada na mão nossa lá embaixo. Vai virar danada. Vai virar danada. Vai virar danada. Troca comigo aí. O que? A tua arma é vermelha. Óculos vermelho, entendeu? Tá combinado aí. Me dá isso aí. Segura aí. Tio Sam, a mira é bamba. Ixi. Aqui você é bamba. Bota a mão reta aí, tio Sam. Retinho. Agora, Dom. Aparece aqui, ó. Zero bala. Eita miséria. Mira a bamba. Pera aí. Olha. Cadê? Olha a mira a bamba. Eita! Já a gente ouveu? Ah, você viu? É, mas... Caralho! Caralho! Ele tá abusado, você viu? Na mãozinha, né? Ahn... Então vambora. Cadê meu time, viado? Ó meu capitão. Vem, meu capitão. Ô, John, aqui, como é que vai ser? Vai ter um start aonde? Um time vai ficar de um lado, outro no outro. Pera aí. Por mim, começa um time na academia e outro lá em cima. Não, é. Tem que ser lá em baixão e outro lá em cima. Tá. Vamos lá. Pra capturar a bandeira, pô. Capturar a bandeira? É. É, papo. Tem que ter um objetivo, John. É. Porque só sair atirando vai ficar todo mundo mocosado. Eu não vou sair ruxando que nem no Free Fire no... No PUBG não tem gelo. E a bandeira, ó. Ó, John. A bandeira tá aqui no centro da sala. Vou buscar a bandeira. Ô, John. Ô, John, não é uma boca. Mas quem começa aí embaixo? Viado. É foda. É foda. Pub de mobile. Eu não vou ruxar, viado. Eu sou sincero, viado. É. Clica no link aí, tropa. Abaixei agora, Pub de mobile. Não, rapaz. Venha, venha, venha. Vamos começar? Bora. Por mim... Eu ia fazer um 4x4. Mas tem que ter um objetivo, cara. É, tem que ter um objetivo. Mas vai ruxando, pô. Não tem essa, não. Vai o objetivo. Não, mas tem... A gente tem que pegar alguma coisa. Matar todo mundo. Tomou tiro, sai. Tem que sair, mano. E fica aqui, entendeu? É. E aí, eu quero ver quem vai... Quem vai ser aceitado. Mas tomar um tiro no peito, não... É, eu acho que é melhor vocês meterem o objetivo, porque... O pessoal vai falar assim, não tomei tiro, não. É, velho. Tem que ter um objetivo. O guarda-chuva. O guarda-chuva é a bandeira. Tem que ter alguma coisa antes de pegar lá. Bota a bandeira lá embaixo. É, ué. Viado. Calma. Sabe a real? A bandeira aqui em cima... Tipo, polícia e ladrão no sentido de... Em cima, em cima fica a bandeira. Um time tem que subir tudo pra pegar a bandeira aqui em cima. Atrás da caixa do PUBG, por exemplo. Ou lá em cima alguma coisa, entendeu? E um protege? Um protege ou defende, depois troca. Tem que ter um time que vai proteger nós. O... Calma aí. Calma. O Cabrito escolheu gente primeiro. É. Você escolhe. Você quer defender ou atacar. É, defender, pai. Defender é melhor, né? É, porque... Manda o cara lá pra baixo. Aí a câmera... A câmera vai seguindo os caras lá de baixo pra cima, entendeu? É, entendeu? Já vou. Eu quero ver quem vai pegar o guarda-chuva. Eu quero ver quem vai subir essa escada aqui. Aqui a bombinha. A bomba. Ei. Vocês tem que pegar essa bomba lá em cima, tá? Não é essa. Tem uma aqui. Vai ser aqui. Eu vou colocar essa bomba. Sem ser aqui. Um pra cima de novo. Não mais. Tá? E outra. Cara, se o cara gritar que pegou você, você tem que segurar. Sai, entendeu? É um tiro. É sincero. 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 Bora! Ó. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem ver onde tá. Tô mandando o geral tirar a camisa. Aê. Vou deixar, vou deixar na escada, viu? Vou deixar. Vamos ver quem chora mais. Fala, Cabrito. Tá na escada aqui, ó. Marco. Vai tá na escada. Não, nos lados tem três escadas, pô. Mas eu até vi. Três. Vocês tem três escadas. Você tem pro lado de lá, pro lado de cá e aqui. Vai ficar aqui, ó. No meiozinho aqui, ó. Bufo, tá aqui, ó. Deixa a porta aberta. Sem trancar. Aí vai ficar na hora, vai ser na hora, vai ser na hora. Mas ninguém vai ficar aqui assim segurando, entendeu? Vou espalhar os moleques, mano. Vem lá de palhaço, vai ficar chato. Aí, mano. Essa vai ficar no mato, que eu tô ligado, viado. Bora, vai aí. Vambora, vambora. Só tô... Só tô comigo de novo, rapaz. O time... É todo mundo sem camisa? Não. Ei! Todo mundo sem camisa? Pra sentir mais? Não, tu... Ah, por mim, mais? É. Por mim, é? Você dói mais. Olha lá. Olha lá. Todo mundo sem camisa. Todo mundo sem camisa, que vai sentir mais. Dá mais emoção. Todo mundo sem camisa. Segura aí. Geral, sem camisa. Não vou ter na camisa não, hein? Ai, teu cabrito vai tirar. Eu tô brincando. Vai tirar. Vai tirar. Vai tirar. Vai. Tira essa porra. Tira aí, mano. Tira. Não, você não tá de boa. Vamos fazer a publi aí, mano. Tira o bagulho. Essa aí. Essa aí. Vai tirar. Não joga. Tira. 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 Tira, mano. Vai ficar assim, ó. Vai ter mais adrenalina. Tira a boca também. Não, só vou esperar o cabelo. Ele vai tirar. Ele vai tirar. Ele vai tomar. Não dá. Não dá. Vai ser bom. Tira, cabrito. Bora. Mano, pra ser sincero, você não vai sentir dor, mano. Não vai, mano. Não vai. Não, rapaz. Não, não. Tira aí, pô. Tá bom. Se você não tirar a camiseta, a gente vai pegar a do Benat. Uau. A camiseta. Vai, Benat. É, puxa. A peça. Peça em ar. Bora, cara. Tem nada a ver, mano. Tira aí, rapaz. Ai, cara. Tira, mano. Dá cinco, cara. A gente te ajuda. Cata aí. Tem nada demais, mano. Confira, mano. Ei. Eu vou fazer a camiseta. Eu vou fazer a camiseta. Yuri! Cadê a barriga, mano? É, viado. É, viado. Bora, tira, mano. Você tira, André. Você é tudo bonitinho, viado. Tira pra não fazer a parada na pub. É, viado. O Yuri tem duas barrigas e tira, né? É aí, viado. Tira, viado. Tira, viado. Vergonha de tira, viado. Tem dinheiro, parceiro. Caralho. Bora, mano. Bora, irmão. Ô, você vai limitar sua vida por causa de coisa de camisa toda hora, mano. Vambora, pô. Você trança de camisa e cabelo? Gosto. Tá suave, mano. Suave. Gostosinho de manhã. Tá suave, cabelo. Tá suave, cabelo. Tá suave, cabelo. Então, já tira. Tira a camisa. Eu vou tirar. Espera aí, eu vou tirar. Bora, então. Eu vou ficar aqui no lado e eu vou segurando a palma. Tira, bota ela aqui, ó. Fica assim com ela. Vai, só vai. Tira logo então. Os caras não vão começar até você fazer isso. Boa isso aí, bicho. Vamos, meu Deus. É isso, bicho. 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 Tá igual eu aqui, ó. Ei, ei. O cabrito tá vindo no ódio, tá? Já vindo. Eu vou mandar ser ela desta porra. Mexeu o cu, né? Fizemos o homem de tirar a camisa. O cabritinho tá vindo no ódio. Ai, carinho. Cabritinho. Momento histórico, tá? Momento histórico. Foi muito difícil isso acontecer. Calma. Dá o depoimento, cabrito. Dá o depoimento aí. Dá o depoimento. Quanto tempo... Quanto tempo você demorou pra tirar a camisa? Caralho. Não, só tira... Você começou já, pô. Uma vez na vida. Três anos atrás, pô. Pô, e ele tá no chefe, filho. Aqui, ó. Ó, ó. Tá bonito. Tá bonito. Achei que ele tava com a banha, pá, caindo... Bora! Ele tá gostosinho de Miami. É, gostosinho. Caralho, se eu fosse mulher eu dava pra tudo. Aqui, peitinho, raspadinho. Eita! Bora, 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 bora. Foco não é a barriga do cabrito. Vambora, bora, 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 bora. Vai começar, JP. Segue o time do cabrito lá pra baixo. Eles vão subir. Vocês vão filmar. Qual é o time do cabrito mesmo? Bora! Ó, quero também. Vamos deixar o celular aqui. Vamos deixar o celular aqui todo mundo. O meu tá em cima já é. Nós ataca, né, Leon? Eu não sou vagabundo não. Ó, o meu tá aqui. Vou botar aqui agora. É o seguinte. Nós vê os polícias e nós vê os bandidos. Você é polícia e os bandidos tá aqui segurando a bomba, né? É claro. A gente tem que pegar lá e filmar. A gente tem que buscar a bomba, né? Aquela bomba lá. Pode ir assim também. O que você quiser. Isso é tudo. Olha lá, ó. Já peguei a manha. Vida vermelha. Já peguei a manha. O que que tá com errado? O cabrito tá com errado. Você tem que lembrar de viver. Ué. Enche tudo, louco. Já tá querendo não, pô. Não, tá lá. Já tá cheio. Para. Vem embora. Vem embora. Vem embora. Vem embora. Eu vi que foi você. Você tá fudido quando eu... Vou terminar o tiro também pra mim, pô. Vou terminar o tiro. João, bora então, viado. É só jogar e descer, pô. Pô, você tem que descer, viado. Carca o cabrinho do Gelo. Vai descendo. Como é que é? Desce. Desce. Cadê? 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 Gelo... Bora, porr... Bora, Trupa. Quem é o Capitão? Você suntou? Seu pai, mente... Chad, quem vocês querem que eu siga? Ô, Trupa, trouxe pra nós, hein, Trupa. O nosso time como. gespannt tua... AICPor Destino! Clever cabrito... Ó, eu preciso arrumar... Não, tem o time que tá atacando, o John tá defendendo. Nós que vai subir, nós que bagunchar. Prepara o cto que a pica vai entrar com força vis年前... Então, Cabrito, você vai ser o P1, viado, estão pedindo pra te seguir. Passo explicando ali... Só tem uma escada para se virar. É, para correr. Caralho, que gelo, meu irmão. Reunião dos membros. Tchussan, quantos eram dos membros? Reunião dos membros. Como é que era a reunião? Olha, eu quero saber. Quem que vinta... Boca em terra, meu irmão. Quem tem que botar de um chá para louco? Chega ali na frente. Eu. Você chega louco mesmo, oxe? Pode botar com sua linha de frente. Tem duas escadas, não? Tem duas escadas. Tem aqui por fora. E tem... Essa daqui, a principal. A gente vai ter que subir por fora. A gente vai subir dois de cada escada. Não! Ó, duas escadas no meio. Vou pegar a ponta. Vou mandar para tu fechar a porta. Foda-se ali, caralho. Não, ele está lhe escutando, pô. Do que não escuta. Ele está lhe escutando. Ele está lhe escutando. Ah, é? Ele está lhe escutando. Vamos lá. Dois, cara. No meio. Dois. Dois pela cozinha. Um lá por cima, viu? Ouviu o gato? Escutou? Quem tem que botar? É isso. Digita um se voltou. Chega a carro dele. Chega pelo meio, então. Outro cai pelo meio, mano. Vem. Segura aqui você. Eu vou ficar por cima. Tá. Fechou. Lá em cima ainda vai separar para um. Vai ficar dois e um. Dois pela cozinha. Vai entrar. E um... Não, entra só um pela cozinha. Os dois lá por cima. É, melhor. Vamos lá, então. Demorou. Segura aqui um pouquinho. Vai lá, vai, vai, vai. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Arma de vocês está boa? Ele vai no escudo, né? Não. Vou tomar de morador. Ô, câmera. Eu quero proteger. Você vai em quem está roxando? Como é que você vai? Eu vou no cabrito. O chat queria o cabrito. O chat quer o homem. Bora, cabrito. Urra! Ó, já tem ali, ó. Já tem ali, ó. Já tem ali. O Noiata, joga a garada de maconha nele. Que vai querer fumar. Aí a gente vai e mata ele. Ele já está ali na ponta. Calma, calma. Está de boa aí, cabrito. Está de boa aí, caralho. Filho da puta. Bota a cara lá. Me rode, cozão. Vem, caralho. Vem, caralho. Vem, caralho. Da cara, porra. Bate. Batei o ele. Eita. Eu vou em cima. Vai, né? Põe ele, põe ele. Põe ele, põe ele. Só me sentar. Tá por cara. Filho da puta. Vai tomar na cara aí. Vem, tomou. Me tomou. Ele tá com a direita do cheiro. Vai tomar. Ele só vai tomar um tiro. Só vai tomar um tiro. Porra. Ele vai patirando. Você agacha e dá um tiro. Ele está virou. Tu vai atacar a cara não, seu medinho? Seu medrô. Vem. Não bate. Vai, tu tô metado. Eu vou. Tomou, cabelo. Tomou, cabelo. Tomou. Vai, Jair. Vai, Jair. Vai, Jair. Tomou. Tomou, Tomou. Altíssima. 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 Vai, vai, vai. Vai lá, caralho. Matei os três, porra. Não tenho, não tenho, não tenho. Eu joguei que é um futebol tem muito tempo, hein? Vai, trouxa. Trouxa. Marque mais dois. Foi três aqui, ó. Tem mais alguém? Eu também. Tem mais alguém? Caiu, Cabide. Não tem mais Badeira já é? Já é? Já é? Já é? Pediu pra sair daqui, ó. Pediu pra sair. Pedei. Pedeu pra sair. Ele tá bom, hein? Amor tava aqui? O hardware inteiro. Oxe, eu tava aqui, ó! Ô, viado! Que bacana! Ele me cozinha! Ô, mas, ó, cê deixou o gago passar aqui, Beto! Cê direitamente do barulho! Calma aí! O gago passou por lá! Eu vi eles por lá! Já o tapetava grano! Porque não tem espelho! Só eu, hein! Nisso, esse espelho aqui, ó! Eu, dali, tenho esse espelho daqui! Que eu vejo todo mundo que tá subindo! Ó, já sei aonde eu vou ficar! Você subiu aqui! Mas fuzilou o cabrito! Eu falei, caralho! Daqui a pouco eu vejo o Marco no espelho! Ele bruda assim, ó! Tupo! Eu vi você, Beto! Vira as cores, Beto! Vira as cores, Beto! Vira as cores, Beto! Humilde, né? Humilde, né? Acabou com o cabrito, velho! Aí o pau acabou no sol dele! Pô, 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 pô! E eu na minha cabeça pensando, mano, será que eu consigo atirar rápido? Triple kill, porra! Triple kill! Triple kill que também sou arrombado! Falou, Malu! Ô, agora não! Se eu vísse, eu sei! Agora é o segundo round! Agora... Agora nós invades! Nós temos que subir! Uma única coisa! Só não bota ninguém aqui nesse bagulho aqui, ó! Porque, por exemplo... Se ficar engossado no vidro aí dá... Se ficar engossado no vidro aí dá... Ninguém sobe! O tio cabrito! Se ficar no vidro aqui, ó! Ai, ai, ai! Se ficar no vidro ali dá merda! Caralho, tá doendo muito! É... A munição aumentou, velho! A munição aumentou! A munição aumentou! Vambora, vambora! Dá pros 15 rounds a munição! Dá, dá! Bora! Chat, siga quem é agora do time do John? Vou pegar meus chinelos, mano! Vou pegar meus chinelos! Bora! Sou Jonathan! Tem que... Ué, a bomba tá aqui, mano! Tinha que proteger a bomba! A bomba tá lá em cima! Essa aí é outra! Aí! Olha o tank aqui! Cadê? Pera aí! Olha aqui! Mano, ele botou a câmera posicionada, eu esperei ele voltar! Pera aí! Pera aí! Pera aí! Pera aí! Aqui ó! A câmera! Chat, olha aí! Cês não viram, mano! Cadê? Corrigiu a exposição! 1x! Ó! Ó! Onde eu tava ali! Chat, olha onde eu tava! O pai tava! Calma! Volta aí um pouco! Foi, foi, foi! Agora foi! Volta um pouco! Pera aí! Volta! Calma, chat! Aqui ó! Vou voltar o tank aqui comigo! Tá com visão! Vai! Vamos! Vamos! Olha aí! Pega uma chinela ali pra mim! Pega ali, Jota! Acho que é! Lá em cima! Tá com o Mayara! Olha lá! É o Marco! Pede pra sair! Pede pra sair! Marco pediu pra sair! Filmou! Esperei ele voltar! Pede pra sair! Pede pra sair! Peguei os dois! Ruxei! Momento de surpresa! Por quê? Esperei o inimigo subir! Quando ele subiu! Eu fui pelas costas! Fiz um pouquinho! Tinha que veio invadindo o cabrito! Ihô! Tá bom! O que é esse? Invadindo o cabrito! Escuta muito ou não! É né! Foi humilhado! Foi humilhado! Ele tá puta lá! Ele tá puta! Ele não deu nem o tiro! Foi humilhado! Foi humilhado! Não! Mas aí! Eu fui humilhado! Fala aí! Se você desse chinelo ia ficar muito curto! Deixa eu pegar aqui! Deixa eu pegar aqui! Cara! Eu fui muito humilde! Eu olhei e falei! Pede pra sair! Eu falei! Calma! Pede pra sair! Não fala! E eu falei assim! Não fala que eu tô aqui! Aí disso eu já saí avançando! Deixa eu ver aqui! Deixa eu ver meu chinelo! Olha! Tudo bem? Oi! Tá tendo um jeito de spa aí? Que isso! Cadê meu chinelo? Você viu? Rapaz! A madame tá como? Meu chinelo sumiu, pô! Pergunta o Fernando onde a gente tá lá! O JP! Oi! Pergunta o Fernando! O que que você tá fazendo aqui? O que que você tá fazendo? Os cílios! Parece uma cirurgia! Valeu gente! Curte aí vocês! Estamos numa guerrinha aqui! Ninguém vai chegar aqui pra atrapalhar! Caralho! Tá aí! Chinelo! Meu chinelo! Mano! Quente pra caralho! Quando eu tô vendo! Vambora! Mas tá muito calor! Da Luiz Vitton? É! Fica roubando né! Você esqueceu no carro o imbecil! Aí eu peguei pra você! Bora! Bora time! Vamos! Bora Yuri! Vamos! Que óculos pra você? Não! Tá de boa! Porra! O pai tá aqui não! Com atenção filho! Caralho! Se fosse pra morrer já tinha morrido no último! Não ia morrer! É você ficar cego! Ah! Ficar cego e morrer! Vamos embora! O pai tá aqui ó! O chat tá achando que eu tô fodido aqui! O pai tá na porra! Vamos! Bora! Tchau! Bora! Ei! Como é que amarra aqui na cabeça esse negócio? Bota pela cabeça! Ô! Chega aí! Morrido! Tá bom jeito! Marco fazia isso na escola pra pagar de bandido! Não fazia! Mas é outra camisa! Mano! Tem que dar? Tem que dar? Bota ele aqui! Por que que o chat tá mandando me foder? Vai foder você filha da puta! Quem foi? Cadê? Cadê? Só não tem... Tem que dar uma camisa normal! Foda-se! Sai mano! Sai daqui pô! Vai lá pra cima! Lá pra cima! Vamos pegar as táticas! Não! Você vai defender! Quebrou! Puta que pariu! Fiz meu trabalho! Caralho! Falei que esse cara acabou com tudo! Aqui o pé! Calma aí que tá com menos um tio! Calma aí! Problema técnico! Bota assim! Encaixa e fecha! Vou trocar com alguém essa porra! É outro lado! Outro lado! Outro lado! E não é todo round que eu consigo... Pede pra sair! Vai fazer o round na faca, caralho? Vou de faquinha! Guarda-chuva! E panela! Cadê a panela no pub de mim? Dá panela no pub de mim! Pega lá! Pega a panela! Pega a panela no pub de mim! Vou chegar por trás de alguém e vou dar a panelada! Cara, se eu der uma panelada em alguém, na moral mesmo, eu vou vomitar! Eu vou botar... Pô, a panela tá com a tiro, tá? Ai! Segura aqui! Olha o jeito também! Vira assim! O quê? É! Ah, isso aqui não! O que é? O que é? Rolou! Ô, porra! Boca gosta de essas coisas, pode ver. Boca soltinha. Boca tá vivendo hoje. Ele gosta é disso. Mano, eu vou ver se o botinho lá tá preparado. Tá. Só, o Marco tá jogando a panela no pub de mim. Pô, tá embaçando meu óculos, mano. Que nem que... Ai! Ô, John! Ah! Tá difícil? Calma aí, eu tô tentando um negócio... O Godão chegou... Hã? Espera acabar essa rodada. É o time que perdeu e ele entra em um. É. O Godão fica de fora, pô. Atrasado. Pô, tava perdido. Vai pra lá, ô Marco! Calma aí! Tá entregando a panela aqui que minha arma teve um problema técnico. É. Vai, mano. A gente tá fazendo nosso tipo. Calma. Você é bandido safado. Tá cantando, porra! Eu que chato... Mete o pé, caralho! Mete o pé, porra! Vai tomar, hein! Vamos ver então. Vai tomar, porra! Vai tomar, porra! Aí, ó! Bora. Ó, mano. Passa um pouquinho da tática, Beto. Vamos spoiler. Sai daqui, porra! Sai daqui, porra! Que isso? Alguém vai se foder. Que eu vou puxar a panela aqui, burro! Se envolver... Se envolver a paneleira pra medir. Calma! Ó! Peguei minha panela, porra! Tá, tá. Eu tô com a granada aqui, chato. Cheguei, cheguei, mano. Pô, já aqui, ó! Já colhei a panela! Você sabe que ele pode ir, você não é, pai? Pode! Você pode ir de mobile, senhor! Pode ir de mobile, senhor! Eu vou, vai andar de pena aqui, ó! Se liga, as ideias. Ele vai escalar tudo, viu? Porque, ó! Por eles, normal, a gente vai por aqui, né? Yuri tem que chamar a atenção por lá. Ó! Puxa, a panela no cu! A gente vai tirar a escada aqui, pá! A gente vai cair ali, ó! Ali em cima dela! Tá ligado? Ali em cima dela! Vai cair! Ali em cima dela! Só subir ali, ó! Ali em cima ali! Já era, viado! A gente vai por trás, né? Eles nem vão ver! Só fuzilada no cu! Fuzilada no cu! É o bordão! Só fuzilada no cu! Fuzilada no cu! Cadê, bovão? Vai ficar de fora! Vai, 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 vai! Ai, caralho! Vai, vai, vai! Vamos, vamos! Valendo! Bora, bora, bora começar! Valendo! Viado! Chega aí, chega aqui! Vamos por aqui! Calma, calma! Já entendi! Tem jeito de vir, vem, vem, vem! Viado, vamos fazer barulho aqui, calma! Vai, boca, caralho! Aconteceu, aconteceu, rapaz! Vai na frente, gordo! Vai tomar, tá aqui! Vai na frente, gordo! Vai na frente, gordo! Cê, mano! Tive que tirar! Calma, calma, calma! Viado, aqui! Cuidado! Calma aí, deixa isso aí! Viado, tem que ter mais... Tem que ter mais espécie... Tem que ter mais espécie... Pô, e a cara da merda, velho! Acho que é do outro lado, lá! Com a live? É! Porra, mas... Caralho! Porra, chato! Os caras não colaboram... Bora, mano! Oxi, oxi, oxi! Cuidado! 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 Mas, Alex, os caras estão, tipo assim... Tô com medo de subir, toma uma bala perdida, mano! Tô com medo de subir, toma uma bala perdida! Rapaz, clima de caótico aqui, mano! Calma, calma! Calma, calma! Isso aí, mano! Calma, calma! Calma, amor, olha aí! Segura o rolo com o pessoal! Eita, porra! É o Joggenote! Agora fodeu, chato! Você vê onde os caras estão? Pera aí, porra! É isso, trocamos de time, troca! Cadê meu revolver? Pega o Benat lá! Cadê meu fuzil? Olha, você falou pra lá, mano! Não sei, porra! Joga até de novo aí! É verdade, né? Foi mal, Chapey! Eu tô tendo que ligar o Haki, mano! Falou os caras através da... Chapey, Chapey! Haki eu consigo ver só os pezinhos, mano! Antes dos caras nem chegando! Eu tô vendo! Eu tava começando aqui na esquerda! Não tem ninguém, porra! Vocês estão falando pra subir? Joggenote! O JP, rotações é fora! E o Cabrito tá fazendo embaixo? Ei! Onde que que houve? Saiu, é o Cabrito! Ah, é? Eu dei headshot no Cabrito! Caralho! Dei headshot no Cabrito e ele me pegou também! E essa panelinha, hein? É o meu, eu tirei da cabeça! A panelinha do Pobiti, porra! Não acabou ainda não! Cadê o Júlio? Cadê o Júlio? Tem que ter uma panelinha aqui! Não segura o rolo compressor! Rolo compressor! Tem de onzinho, safadinho! Não! Eu peguei, Yuri! Acabou já! Acabou? Eu peguei, Yuri! Acabou! Tem o que, cuzão? Caralho! 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 O que que eles deram? Espera acabar! Não! Tem dois! Então... Morreu, Cabrito? Morreu? Vem aqui, Cabrito! Eu matei o Cabrito e ele me matou! É uma biada! Hoje trocaram tudo? Tch! Trofou aquilo! Tio Sambora, ela vai saber que bora! Vai continuar com atenção! Pode ir! Vai avançando! Vai avançando! Vai avançando! Vai avançando! Vai avançando! Vai! 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 All right. Obrigado. Eu sou eu, viado. Você é da puta. Você não tem que ir pegar a bandeira, viado. Por que você está vindo aqui para o meu lado? Você é doido, viado. Colou até cá, tropa. Mas não pegou, não. Porra, Marco. Está fumando maconha, viado. Que susto. Por que você veio pra cá, viado? Amanda, tá aqui o negócio Pegar eles no meio Você pegou no meu meio Cadê esse escudo? Os caras estão aqui, você acabou ficando na cabecinha O negócio ali embaixo Aí eu fingi que eu tinha ido embora Voltei pra cá pra ver se eu desci pra pegar os caras Acabei de passar Passei tudo, subestas escadas Os caras estão escondidos, viado No seu quarto lá, eu acho Não pode não Vai, se mexe aí, porra Ó, a bomba tá quebida Ainda bem que eu sou bom de mim O sudo é da puta, tá aqui, mano Deixa eu atrapalhar O cara não tá jogando, mano O cara não tá jogando Deixa eu de cara, tá 4x4, porra Chapei, discuto Segura o rolo com pressão Pega, Marcos É possível, acabei de dar duas voltas ali no bagulho Pai, 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 eu não vou que aguentar Meu pai tá campeirando você, Marcos Eu tô campeirando, pai Bota a cara não, Marcos Bota a cara, mano Sai de embaixo da escada, seus putos Tô te vendo, hein Nossa, tudo dando, Marcos Achei, achei o bandido Pega o gênero, Marcos Pega o gênero, Marcos Pega esse filho da puta Dá a morte, você tá a morte, porra Ajuda ele, ajuda ele, ajuda ele Marcos, Marcos, Marcos Marcos, vai desce logo, desce logo Desce, desce Marcos, Marcos Marcos, Marcos Marcos, Marcos Saio das caras, saio por aqui do pote Saio por aqui do pote Marcos, Marcos Vem lá, filho da puta! Pega ele, Thiago! Vem, caralho! Pão no cu! Digitar um, você botou o chat. Olha aqui, filho da puta. Correu, agora vai atrás dele. Olha! Tomou, tomou. Olha, onde? Agora tomei, agora tomei. Ah, mas não tinha tomado, velho, filho da puta. Não tinha tomado. Sabei, sabei, também. Não tinha tomado. Eu vi daqui, bateu aqui no braço dele. Não deve ter sentido, mas não tem sentido. Tem mais, né? Tem mais um. Boa, miaguinho! Tem mais um, tem mais um. Olha lá na boca, viado! Que ele tá ali jogando, mano. Fica falando pros caras, viado. Ok. Aqui, ó. Morreu, morreu, morreu. Tomei um só. Oxi, tem que tomar coisa. Toma coisa de você. Thiago morreu. Tá morrendo. Ganhando o Norte. Boa, caralho! Caralho, porra! Boa, porra! Gado, o Bucan de Saramoná, velho, é zica, velho. Pode botar só a boca. Pode botar só a Marcos. Pode, porra. Pode. Sem dar a cara que eu tô falando. Ué, ué. 2-0 pra nós, hein? 2-0 pra nós. 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 3-0 pra nós. Você que é o Câmara, anda com nós. Tá melhor de 3, já ganhamos 2. 2-0. Ei, eu te fudi. Eu te fudi. Escondi dentro da Academia um tempão. Ele veio pra te cuidar. Ele só botou aqui pra fora. Uma coisa, pega a visão. Quem não estiver jogando, fica ali naquele banquinho ali fora. É, e não fica falando, igual o Gordão fica falando. Vai, Marcos, vai, Marcos, vai, Marcos. Porque eu fiquei fuso, porque os moleques subiu uma escadaria do caralhinho. Um bagulho por fora. Aí tu falou, tá ali, tá ali. Eu falei, caralho, acabou. Meia hora dos caras subindo ali. 5 minutos, né? Por favor, bora? Próximo. Bora. Tem que tirar a camisa, mamal. É, tem que ser sem camisa, mamal. É, a tropa dá sem camisa. Olha o cabrito, caralho. Olha o cabrito. Ah! É, você poupou minha alma. Mando de volta pra casa, pra reserva? Irmão, eu tirei você, porque quando eu subi ali, você tava meio cansadinho. Quando? Ali. Pedro, eu vou tirar o tio Santinha de favela. O Gago foi pra final. Foi. E o cabrito, viado. Cabrito, bichinho, você sabe, né? Magrinho, ruim de acertar. Acho que eu fui o pior. Eu quase dei um tiro no Gago agora. Eu tô meio susto dentro. Eu vou pegar... Eu tirei você aqui naquela posição. Sua é a melhor que tá tendo. Esse bagulho aqui. Fica em cima, pai. Fica em cima. Cadê minha alma? Tem convivência, só se se for. Tá aqui. Não, tá lá em cima. É em cima da mesa. Do lado cabrito. Pronto? Ó, cabelo, velho. Sempre cabelo live. Cabrito cabelo live. Cabrito tá lá no celular, velho. Deixa aqui o celular, cabelo. Não, eu não faria isso. Eu não faria isso. Pô, mas esse time ficou forte agora. Pegou logo o juggernaut, caralho. Olha. Não, Mamal tem que dar cinco tiros pra ele morrer, caralho. Mamal é o Fuguernau, porque eles modos um... Não, vai segurar a rajada nele, ele rapidinho. Tem que ser a rajadinha pra mim morrer. Tem que ser cinco tiros. Cabrito ali, né, cara? Eu matei o cabrito e... Tipo, eu matei ele e eu não matei. Mano, eu dei um HS nele que ele... Ele é do outro time, cara. Eu e você, né? Saiu. Beleza, então como que a... Nós já pra baixo, vocês aqui em cima agora? É. É, aqui na cabeça e embaixo. A bomba, a gente tá aqui, em cima, no... No... No atadeira. Se pegar a bomba e levar lá pra baixo, e dar o grito, bomba tá embaixo. Ganhou. Tem uma bombinha que também tá aqui na... Mas isso é impossível. Viado, você só tem que subir e pegar a bomba, cara. E descer. É impossível. Beleza, pelo menos não vai ficar ali embaixo, né, pai? Começa lá embaixo, mano. Vai, hein, galera. Você acha que vai começar embaixo ou mais? Você. Tá bom, vai começar. Oxe, meu irmão não tá saindo. Olha lá. Aí, ó. É, tá aí, tá bem gravada. Como você já quebrou a minha, pai. Tá a carinha dele mesmo. Tá a carinha. Tira a parada. Acho já ser quem quebrou a câmera, hein? Descosa. O que aconteceu comigo ali? Vai descendo já o time. Pode ir, Cabrito. Vai. Vai, viu? Ai, cara. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, ônibor. Pega a bolinha e gira aqui, ó. Cadê a bolinha aí? Poxa, eu vou colocar essa panela agora, hein, Tom? Vamos botar a panela. Não, eu vou botar a panela comigo. Eu tô com uma estratégia ali que eu vou pegar alguém na panela. Eu queria que eu marcasse ali pela cozinha, Gabi. Ah, Marco, de tirar, eu vou até tomar um coquinho ali, velho. Sério, louco. Não, pouparam a minha alma. Quem pegou o seu arma? Pouparam a minha alma. A primeira round, voltaram pra sair. Põe ele pra sair. Veio, deu. Eu tô com um tiro e já ficou vermelho na hora, velho. Amei que eu não fui pra guerra, velho. Eu tava lascado. Veio, eu quase dei um tiro na cara do gado, velho. Tomei um monte de tom lá em cima. Cadê, bora fazer seus posicionamentos? É melhor assim, será? É melhor. É melhor. Viador, paquete do seu bico. Sem. Vai aqui, bota. É melhor não. Vai mais um jeito. É melhor compro que dá na mão. Deixa eu ver. E oi? Ah. Ô, cê entra na academia, falaram. Hã? Cê entra na academia que a live cai. Ah, foi mal. Cair, caiu. Caiu. Nossa. Você vai achar sozinho, nossa. Vê se tá marcado pra caralho. Cair, cair. Cair, cair. Tá marcado pra caralho. Está tendo um sorteio no Twitter. Isso mesmo, JP comanda meu Twitter ali, o homem. Ele botou um sorteio pra quem mostrar que tá baixando o Pabidi com o nosso link. Colocar o print lá. Baixa, tira o print. Que a gente vai dar um dinheirinho pra galera, entendeu? E boa, boa. Vem aqui, Mar. Pega isso aqui. Sai, Gago. Bora. Desce, tio Sam. Tio Sam tá aí por quê? Tio Sam. Não, bota a mão aqui, ó. O que foi? Ó, John. Já é frente, ó. Vem, tá dentro. Oi? É. Aqui? Aqui, ó. Pô, mas e eu? Só cuidando do bão, que corta pra caralho, hein? É, entra pra dentro. Vixe, tira esse copo daí. Que esse cara tá tudo descalço. Nossa, aqui dentro também é achado, hein? Olha, isso é boa. Gério. Boa, boa. Aqui dentro, né? Não entra. Só que, viado, eu tenho... Chega aqui, Gago. Chega isso. Chega isso. Eita, gostou, né? Que isso? Já deu um pouco. Sai daí, sai daí. Ô, a outra escada ninguém vai ver, não? Eu vou vir acompanhando eles. Yuri. Ué. A escada lá, mano. Ô, John. Fica lá na prisão. Ô, John, qualquer coisa falada. Mas aqui também dá pra ver, mano. Aqui também já vou meter bala no... Eu vou ficar na visão deles agora, tá? Tem que ir lá, alguém pra principal, mano. Chefe, os caras ganham, né? Não, tem que ficar dentro da bomba ali da prisão. Fica lá na casa, aqui, ó. Vou chamar, viu? Cadê? Eu tenho que começar lá de baixo. Poxa, dá aqui, pai. Aqui não cai. Não, tem que... É lá de baixo. É. Viado, só pra eu subir aqui. Você vai fazer me ter que subir. Você vai nem me matar, viado. Quer se posicionar aqui, viu? Ô, viado. Caraca, vai ter que... Nossa, o balão não vai aguentar, não, viado. Calma, calma ainda não. Viado, só se vai chegar. Não, Omar, tem que ser daí. É. Os caras começaram daqui, viado. É justo. Viado, já tem que subir rápido já, pô. Já. Ó, e aí? Viu? É perigoso os caras jogarem lá de cima, lá, hein, mano? Estratégias? Poxa, a estratégia é o seguinte, pai. A estratégia é... Estratégia é... Deixa eu falar. Ó, mano, o bagulho é o seguinte. Eu, como eu sou o... O... O chão da equipe aqui, certo? Estratégia é muito mais experiente. A tática que nós vamos usar o quê? Rotação, certo? 2x2, certo? Cara, ele não tá batendo. Eu vou flanquear pela esquerda aqui com o tio Sam, beleza? Ele vai ser meu soldado de guerra. Vai na frente, eu vou só... Vai eu surdinho, eu surdinho. 7x6 surdinho, irmão, eu quero vocês... Pela direita, irmão, nós vamos botar pressão na esquerda, você sabe? Ful, W. Mas, assim, se vocês ficarem de cuzão, nós vamos morrer. É. E vocês vão morrer depois. Exatamente. Quando eu falar vai, fio... É fudendo, né? Fudendo, ruchadão, pai. Entendeu? Fudendo, tá fudendo. Enquanto eu troco o tio, vai morrer eu, vai morrer o tio Sam, mas vocês têm que pegar os caras de costas. Se vocês me ganhar, ganhar um round, vai dar a pena não ter morrido. Tá começando já, né? Começou agora. Cara, meu, eu vou ter que subir primeiro, aí você vai ficar atrás de todos. Só que você protesto em nós, tu é grandão. Eu vou ficar aqui atrás de tu, assim, ó. Eu vou assim, ó. Vai, 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 jovem, sobe, mamão. Sobe, mamão. Só que você é grande. Você vai aceitar meu levo. Entendeu? Sobe escada assim, sobe escada assim, sobe escada assim. Vai, tio Sam. Começou! Ele não esperou eu, tem que ir na puta. E eu passei o peixeio, tá bichinho? Vamos embora, filha tá rindo. E aí, vamos pra onde agora? Eu nem escutei a caô. Alguém tem que pegar direito aí. Ó, 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 tá aqui, tá aqui, tá aqui já. Morreu, morreu. Morrei nada, não acertou não. Não acertou não. Não acertou. Tá aí, mano. Pegou? Já entrou. Vai, cara! Morreu, 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 morreu. Ô, Gélio, não pode, mano. Ele não pode. Não pode, mano. Não pode? Ah, ele não pode, Gélio. Não tem como. Aí você vem aqui, pega, vai seguindo tudo, garoto. Ele estragou a brincadeira. Não vale, não vale, garoto. Como que não vale? O Jardão já falou. Não vai sucursando caralho, filha da puta. Não vai, desce, não desce. Vai, desce, não desce. Ali não passa. Ali aproveita nada. Porra! Agora eu também, Ronaldo. Opa, já tinha um amigo lá, rapaz. Calma aí, calma aí. Desce que tem que estelar. Vai, vai, vai. Fuzila esse senhor da puta. Eu morri. Sai fora, sai fora. Tem que voltar, tem que voltar. Calma aí, calma. Para, para. Deixa eu voltar. Calma aí. Deixa eu voltar, caralho. Derrubaram essa porra, porra. E outro bloco, Gélio. O bloco é ligeirão. Ele toma tiro e não morre. E outro bloco é ligeirão. E outro bloco é ligeirão. E outro bloco é ligeirão.